Olha só pessoal, que maravilha, trazendo a oportunidade de ouro pra vocês ganharem dinheiro aqui comigo pessoal Olha só, shorts aqui pessoal a partir de 25 reais, nossa marca pessoal, Evelyn Guedes Jeans pessoal Olha só, o telefone escolhido é esse aqui ó, 81 Pernambuco, 9 da frente, 81, 10, 76 e 85 Pessoal, olha só que shorts diferenciados, quando eu vi esse short aqui bem bonito, eu quis trazer pra vocês Olha só que lindo, o short de boizinho pessoal, quando eu sempre falo é isso aqui ó, bem legal, bem legal mesmo Tem lá adulto pessoal e também a gente tem a parte infantil aqui ó, que é bem bonito, que é também no mesmo estilo, na mesma pegada aqui E pessoal, a gente também tem calças, olha só as calças com vestibular, bem legal as calças aqui ó, show de bola as calças Como essas calças, ela é no brinho é? É Pessoal, ela é no brinho aqui ó, várias cores E tá no valorzinho de 25 reais aqui A numeração dela vai até quanto? Do 28 ao 36 Do 28 ao 36 E continua 25 Pessoal, 25 aqui O short infantil é 20 20 E as calças de 32 Essas calças aqui de 32 A numeração dela vai até quanto? Do 36 ao 44 Do 36 ao 44, excelente Esse short adulto aqui Do 36 ao 44 Do 36 ao 44 Todos são com lycra? Todos Pessoal, todos com lycra A partir de quantas peças? Pedindo mínimo pra entrega pras cursões 10 10 peças? Pessoal, olha só, a partir de 10 peças a gente tá entregando Pessoal, tivemos que improvisar aqui o nosso cartão Deixa eu focar aqui O celular não tá focando Evelyn Guedes Dins, pessoal Nossa marca aqui É, o telefone é 81 Pernambuco 9 na frente 81 10 96 de 85 Evelyn 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 Evelyn, é isso? Nome da minha filha Olha que lindo Beleza, querido Então tá aí respondido Pessoal, lembrando Ao comprar, eu pedi Descubri através desse canal Pra ligar o carro das condições Leve esse link pra quem tá começando Botar a sua loja Ganhar seu dinheiro E é claro Liga pra gente sempre Tá bom? Então é isso aí Olha só Lembrando Temos shorts muito bonitos aqui Do Valorzinho de 25 Só esperando você chegar aqui com a gente Tá bom? Então não perde tempo não E liga pra gente Tchau Tchau Tchau